MÚSICA Faz essa ginga pra mim, aiá Faz essa ginga pra mim Traz essa ginga pra cá, aiá Traz essa ginga pra mim, essa ginga Sua ginga é minha cura Sua ginga é meu verdade Foi olhando a sua ginga Que eu curei meu grande fete, aiá MÚSICA Faz essa ginga pra cá, aiá MÚSICA Faz essa ginga pra mim, aiá MÚSICA MÚSICA Sua ginga é minha cura Sua ginga é bem jogada É uma ginga sem fim Quando jogar sua ginga Joga pra cima de mim, aiá MÚSICA 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 Ai!